Além de ser o nome de um tapete e de uma civilização, persa também é uma raça de qual animal? Pô, essa ideia é fácil. Um cachorro, dois gatos, três urso, quatro pássaro. Não é difícil. Três urso. Urso persa? Puxa, nunca tinha ouvido falar que urso que é esse. Pô, ela nem pensou, ela falou com tanta certeza que eu quase me convenci. Vai, urso? Ai, vou pedir a ajuda das placas. Muito bem. Então pode levantar, vamos ver. Todo mundo, quase todo mundo achando que é gato. Você vai com a maioria ou vai com a minoria? Eu vou com a maioria. Com a maioria? Dois gatos. Dois gatos. Muito obrigado, algumas dizem que sou. Ih, Celso ficou um climão, hein, cara? Pô, ela olhou de um jeitinho e falou assim, não vou ignorar que ele para. Vou dar bola não que uma hora ele se toca. Pegou bem não, hein, cara? Puxa vida, acontece também. Então... É isso.